E aí galera, beleza? Então, quem aí curte efeito em texto? Se você se interessou pelo vídeo, posso dizer que não é só eu, não é verdade? Então, seja muito bem-vindo aqui ao canal se você ainda não é inscrito e se você já é, quero agradecer a sua audiência. Bora para o vídeo? Segue essa dica! Então galera, a gente vai começar por aqui, pedindo um arquivo novo. Nessas configurações, 3000 por 3000 pixels, resolução 300 e é necessária essa qualidade aí e esse tamanho para que seu texto não tenha muito serrilhado. Caso você queira aplicar em outras imagens maiores, você não tem aí algum tipo de problema. Então, já vou começar digitando o meu texto aqui, pelo nome do canal. Ok, já vou fazendo aqui o meu merchan, né? Ctrl T Se habilita o Fee Transformer Eu vou aumentar aqui pelas bordas E é necessário também para que esse efeito fique bacana Uma letra mais gordinha e um pouco mais reta Deixa eu localizar aqui uma fonte Então galera, a fonte é essa Anton E ela só tem essa configuração de regular Mas já é uma letra bem grossinha, bem interessante aí para o nosso efeito Vou colocar aqui o texto no meio da nossa área de trabalho Vamos converter esse texto clicando com o botão direito E vindo aqui, ó, converter para objeto inteligente Vamos duplicar, Ctrl J Vou arrastar aqui um pouquinho para cima Dois cliques na camada A gente vai tirar aqui toda a opacidade Preenchimento na verdade, né? A opacidade do preenchimento E vamos em Stroke Ou Contorno Vamos colocar aqui uma linha externa Vamos botar a interna aqui Não, ficou muito feio Vai ser externa mesmo Não precisa ser tão grossa assim Acho que com 10 pixels está legal Vamos colocar essa camada dentro de um grupo Então você a pressiona com a camada ali selecionada Pressiona Ctrl G E ela vai estar dentro do grupo E aqui no grupo você vai colocar uma máscara Agora você vem na ferramenta degradê Vai escolher aqui na pastinha Basic Da cor de primeiro plano para transparência Ok? E aí basta você segurar o Shift Por que o Shift? Porque é para você vir em uma linha reta Se você soltar o Shift Ele vai rodar aqui em qualquer ângulo Com o Shift pressionado Se eu não me engano ele vai rodar aqui de 45 em 45 graus Ok? Então você vai aqui devagarzinho Traçando alguns tracinhos curtos Outros um pouquinho mais longos Até chegar num ponto que você achar interessante Bom, achei aqui meu ponto Vou pegar a ferramenta mover E trazer ele aqui para perto do texto principal Se eu achei que eu posso ainda melhorar essa transição da máscara Eu vou desmarcar esse vínculo aqui E preste bastante atenção nesse vínculo que a gente vai usar ele bastante Eu desmarco aqui para poder mexer somente com a máscara Posso subir aqui um pouquinho Ou descer conforme eu gosto E vou travar novamente aqui Vamos fazer uma duplicata agora Na CTRL J Duplicar de novo essa camada Jogar um pouquinho mais para cima E agora de novo Desmarco o vínculo Clica na máscara Sobe um pouquinho mais A máscara para poder apagar um pouquinho mais ali A linha do texto Marca de novo E traz ele para baixo Para dar essa impressão de escala Um pouco maior Vai sumindo Coisa e tal Trazer um pouquinho mais para baixo Esse aqui Sempre quando você for arrastar Use o SHIFT combinado Para ele poder vir em uma linha reta Para você não perder aí O eixo De onde você está trabalhando Feito isso Você vai clicar nessa setinha das pastinhas Para encurtar o conteúdo Seleciona as duas Clica na primeira SHIFT clica na segunda E dá um CTRL J Ele vai duplicar Os dois comandos Perdão Os dois grupos ele vai clonar Os dois grupos ele vai fazer uma cópia E aí essa cópia Já que estão os dois selecionados Você vai arrastar para baixo Segurando o SHIFT E aí você vai inverter A máscara Clica na máscara CTRL I Clica na outra máscara CTRL I E agora você vai fazer somente os ajustes Cliquei na máscara Agora vou trazer aqui um pouquinho mais para baixo Vou clicar na outra aqui Fazer a mesma coisa Marquei ali a correntinha Na outra também Segurei o SHIFT SHIFT Clica na de cima Vou arrastar mais para perto Praticamente O nosso efeito de texto está pronto Agora para finalizar A gente vai botar Tudo isso aqui Mais o texto lá embaixo Segura o SHIFT Clica na primeira lá de cima SHIFT Clica lá embaixo E dar um outro CTRL G Agora você tem uma pasta Que vai ser o nosso geralzão Uma pasta geral Para fazer um Aplicar um efeito global No caso aqui Vou dar dois cliques O que eu quero afetar Como um efeito global Vai ser a cor Escolher uma cor aqui Que eu tenho usado bastante Que é o PXHEAR Não é de READ De alegria não Que eu não sei muito bem o inglês É PXHERE É como se fosse PXAQUI Alguma coisa assim Vou testar aqui O nosso efeito de texto Em cima de uma imagem Para ver como ele se comporta Joguei a imagem para cá Esperar ele abrir Vamos voltar aqui E arrastar toda essa faixinha Para dentro da nossa Imagem de modelo Para alguns tipos de imagem Eu dei um CTRL T aqui agora Para diminuir Vou pegar aqui para o cantinho Alguns tipos de imagem Não é interessante Ter ela grandona na tela Deixa eu até corrigir um pouco Essa transição da área de baixo Eu achei que esse aqui Pode ser um pouquinho menos Vou trazer um pouquinho mais Abrir um pouquinho mais A visibilidade ali Isso é a mesma coisa Desmarcar aqui a correntinha Beleza Em algumas situações Eu acredito que não seja necessário Ter tantas duplicatas assim Duplicar tantas vezes o texto Eu acho que se a gente Deixar apenas esses que está mais colado Né? Esses do centro Vou ver qual é o outro aqui É importante você também nomear Para você não ficar perdido Como eu estou agora aqui Então, beleza Temos esses dois aqui Que eu acho que já é bastante interessante Dois cliques No efeito color E a gente pode escolher aqui Uma outra cor que combine mais Talvez um amarelinho Um pouquinho alaranjado Acho que combina bem com preto Então, com a pasta geralzão lá Selecionado Ctrl T Vamos abrir aqui um pouquinho mais E olha aí o probleminha, gente Eu esqueci de Colocar a correntinha aqui da camada Bom, deixa eu desfazer Agora eu vou marcar aqui a correntinha E agora quando eu aumentar Com Ctrl T Na hora com que ele vai vir Tudo proporcionalzinho Bonitinho Sem perda de qualidade Sem perder nossas informações Né? Tá aí nosso efeito bem bacana Já posicionado Vamos experimentar aqui dentro De uma outra imagem E... Já estamos chegando finalmente Mas não saia do vídeo ainda Eu gostaria de pedir a sua inscrição No dia que você dê o seu like Aí, compartilhe Colabore aí Para esse canal crescer cada vez mais Valeu Bom, beleza Abri mais uma imagem aqui Vamos Desse outro arquivo Vou puxar a baixinha toda pra cá A gente quase não vai ter revisibilidade Porque também é amarelo, né? Não tem problema Vamos agora habilitar aqui As outras imagens Os outros textos Do efeito E vamos trocar a cor Dois cliques no color overlay Vamos achar aqui uma cor que contrasta bem Acho que um azulzinho tá bem legal Ok Na pasta geralzão lá em cima Ctrl T E vamos aqui aumentar A encaixar aqui na nossa imagem Uma coisa bem bacana galera É o seguinte Tudo isso que a gente está fazendo aqui É editável Até mesmo pro texto Então se eu der dois cliques Nessa camada aqui onde está o texto Vamos experimentar aqui na outra imagem Se eu der dois cliques aqui Eu vou dar um outro nome pra nossa imagem lá, né? Vou colocar aqui show Vamos marcar aqui o visto Fechar Salvar Prontinho Pra gente utilizar aí Totalmente editável Pra você aplicar em qualquer lugar Ok Vamos voltar aqui pra essa outra imagem Aqui eu vou deixar aqui a marca do meu canal mesmo Vamos puxar aqui uma outra imagem pra dentro do Photoshop Deixa eu ver essa de show aqui bem bacana Vou arrastar aqui pra uma área vazia Vamos trazer de volta aqui, ó Pega a pastinha toda Joga aqui dentro Já tá aplicado aí O nosso texto com efeito Acho que pra ficar interessante A gente vai mexer na cor novamente Dois cliques aqui no Color Overlay Vamos aqui na cor Deixa eu ver qual cor vai ficar bem legal aqui Uma cor bem clarinha Acho que vai ficar legal Pra ficar melhor A gente vai dar uma mexida nesse fundo, né? Vamos aplicar aqui um mapa de gradiente Apertando errado aqui, galera Vai ser o mapa de gradiente O último ícone ali Da camada de ajuste Vou clicar aqui pra trocar de cor Trocar aqui também Bom, aqui acho que é somente inverter Ok, vou fazer um reverso Beleza Acho que a gente pode melhorar um pouquinho a transição das cores aqui Vou clicar na bolinha aqui e arrastar Aparecer um pouco mais o azul pra contaminar mais a cena, né? Vou combinar mais também com o amarelo Bom, tá muito exagerado esse texto A gente quase não se vê a imagem de fundo, né? Vamos trocar novamente o nosso texto aqui Dá dois cliques no cantinho da camada Que é uma camada inteligente Dois cliques no texto Pra gente alterar E aí vamos chamar De eventos Eventos Ok Vou marcar aqui um visto E queria chamar a atenção pra vocês numa coisa Se a palavra que você digitar não couber aqui dentro Use aqui o crop Você clica no crop Aumenta pra cima, aumenta pra baixo O espaço que você necessitar Você aumenta Dá ok Fecha E salva Automaticamente ele vai trazer lá Tudo prontinho pra gente Opa Tem que clicar na pasta Que é o geralzão Pra puxar a galera toda E eu acho que é isso aí Deixa eu ver Aqui em cima do lado Você coloca algum complemento Mais algum texto Vou escrever uma palavrinha aqui Rock Acho que vai ficar legal Vamos agora só Encaixar aqui no mesmo tamanho E show de bola né galera Vamos aqui agora Trazer Vou clicar no geralzão Aproveitei que o texto tá dentro da pasta geral Vou puxar tudo aqui Vou deixar centralizado Tá finalizado aí Ficou bem bacana né Então é isso aí galera Obrigado por assistir até aqui E até o próximo vídeo Não se esqueça de se inscrever E compartilhar esse vídeo Valeu Um abraço Até a próxima Tchau 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 Tchau